Que significado é que tem, quer ganhar esse prémio, quer a obtenção de um golo magnífico como foi o seu ao minuto 5 do jogo? Acho que tivemos bem, é muito importante esse prémio para mim, mas sem a equipa, sem os meus colegas, a equipa técnica não era possível, por isso acho que hoje demos uma boa resposta e estamos bons. Quando arrancou para aquela jogada foi com a convicção de que conseguia ultrapassar 2, 3 adversários e depois concluir com o pé direito? Sim, cada lance eu como se fosse o último e eu encarei o lance como se fosse o último e concretizei o golo. Que significado tem também este primeiro golo com a equipa principal do Sport? É muito significado, é um clube que leva no coração e é importante para mim, este dia vou guardá-lo para sempre. Aos 18 anos, ainda tão jovem, quando já tantos holofotes estão sobre si, como é que se lida com esta pressão até de jogar num clube da dimensão do Sport? O meu trabalho é jogar dentro do campo, o que passa fora não liga muito, acho que isso é importante. Só mais uma questão, é importante esta vitória depois da eliminação na quinta-feira? Não, o que interessa é que estamos bem no campeonato, duas vitórias e sem sofrer golos, acho que isso é importante. O que passou já esqueceu. Obrigado. Obrigado.